Hi kids, it's me again and we are going to continue our STEM project book. Today we are going to study page 12P, ok? So, open your books. No nosso primeiro dia de aula do Recycled Paper, a gente aprendeu umas coisinhas sobre papers e nós fizemos o nosso first prototype. A teacher tem o first prototype aqui, o meu está bem em pieces. Isso aqui não dá para ser um Recycled Paper, né? Então, vocês tiveram que fazer um second Recycled Paper, ok? Hoje vocês vão, então, na page 12P, vocês vão observar os two papers que vocês fizeram, o first e o second, ok? E vocês vão responder as questions number 12 and 13. Number 12 is, how are the two papers alike? Alike is parecido. How are the two papers alike, ok? Então, vocês vão observar esses two papers e vão perceber what they have in common, ok? O que eles têm de equal, de alike. Yes? And on question 13, how are the papers different? O que teve de different nesses two experiments, né? O primeiro ele ficou in two pieces, o da teacher. E o meu second didn't get in two pieces. Então, vocês vão escrever as differences que esses two papers dos experiments de vocês tiveram. Yes? Ok? Very easy, students. Bem facilzinho, bem rapidinho de se fazer. Ok? Se você ainda não fez o seu second Recycled Paper ou first, aproveite para fazer antes de dar continuidade com a nossa class. Ok, students? Kisses, babies, and bye-bye! Bye!